Atenção emissoras da rede Jangadeiro para a trilha de espera, retornamos em 5 minutos. Faltam 4 minutos e meio para o final do break. Faltam 4 minutos para o final do break. Faltam 3 minutos e meio para o final do break. Faltam 3 minutos para o final do break. Faltam 2 minutos e meio para o final do break. Faltam 2 minutos para o final do break. Faltam 1 minuto e meio para o final do break. Faltam 1 minuto e meio para o final do break. Faltam 30 segundos para o final do break. Faltam 2 minutos e meio para o final do break. Faltam 1. Rede Jangadeiro FM. Música e informação aqui no Desperta Jangadeiro. O Tribunal de Contas dos Municípios informou que 21 cidades cearenses foram inspecionadas entre os períodos de 24 e 28 de outubro, por suspeita de desmonte. A expectativa é que 37 cidades ainda sejam visitadas pelo órgão. Você ouve Rede Jangadeiro FM. Música e informação aqui no Desperta Jangadeiro.